O Nárcio, por que você fez isso comigo? Me atenda! Se você insistir, eu posso até atender! Não me liga mais, prefira minha paz Vou jogar fora o que lembrar você Se o tempo passou, pedi pra mudar, não mudou Você jurou me amar e não me amou Fez tudo o que me prometeu que não ia fazer Que era verdade o que falavam de você E se você ligar, eu posso até atender E dizer alô, não quero mais você Fez tudo o que me prometeu que não ia fazer Que era verdade o que falavam de você E se você ligar, eu posso até atender E dizer alô, não quero mais você 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 Isso é Carol Vindosa, a rainha da seresta Não tenho culpa desse amor acontecer Foi você que quis assim Sem você, eu vou ficar na solidão E magoar meu coração Tudo começou Na primeira vez que eu te vi Seu jeitinho de me olhar Seu jeitinho de falar Seu jeitinho de sorrir O tempo foi passando Não consegui te esquecer Onde quer que eu estivesse Qualquer coisa que eu fizesse Só pensava em você Não tenho culpa desse amor acontecer Foi você que quis assim Sem você, eu vou ficar na solidão E magoar meu coração Meu parceiro júnior magnata É pressão fatal Siga, Sergipe Feche Olha meu amor Eu não posso afetar A maior desilusão É querer ter e não conseguir Agora só vocês que cantam bem forte A senhora Não tenho culpa desse amor acontecer Foi você, foi você que quis assim Sem você, eu vou ficar na solidão E magoar meu coração Isso é Carol da Seresta Com o repertório mais apaixonado O nome dele é Rony Brasil O Moral de Estância Fui esquecido Fui esquecido Sinto que tudo acabou Tá tão difícil, difícil pra mim aceitar o fim do nosso amor Nosso momento sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar Não posso esquecer o mal que me fez Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora Vai se arrepender Tchau, 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 tchau Música Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora Vai se arrepender Então Oh Tigi Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então Oh Tigi Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então Aceita ou surta, bebê Isso é Carol da Seresta É pra tocar no paredão Chorando eu fiquei quando me deixou Estou com frio e preciso desse amor Seu amor é o sol Sem ele eu não vivo Vem amor Tu és meu paraíso E eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim A vida é assim E se preparar para amar E se preparar para amar Seu amor é o sol Sem ele eu não vivo Vem amor Tu és meu paraíso E eu parei de viver Não vivo sem você Não vivo sem você Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim A vida é assim Meu parceiro Luan Andrade E Mayara Make Os mais tops da galáxia Adoro Gil Cedez O moral de Campo do Brito Carol da Seresta Repertório Apaixonado Quando você me toca Não arrepia a pele Suas palavras não me cortam Mas me ferem Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo Tudo, tudo Menos um casal Tô aqui doendo Caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Doa quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo Desse poço que eu saí Dezoito de abril Ferreira Fotos O mais top Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo Tudo, tudo Menos um casal Doa quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí O nome dele é Paulinho Som O estourado de Itabaiana Se liga na pressão Cantina da Senalva A top Como é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Eu tô afim Sei que já é tarde Rodei a cidade Mas você insiste sem esconder Responde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente No quarto tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que a vaqueira é que te deixa louco Quando lembrar da gente No quarto tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que a vaqueira é que te deixa louca Uai! Meu parceiro mar dos produções Pocada bebê Paredão escovidor Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Se vai rolar Que eu tô afim Sei que já é tarde Rodei a cidade Mas você insiste sem esconder Esconde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente No quarto tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que a vaqueira é que te deixa louco Quando lembrar da gente No quarto tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que a vaqueira é que te deixa louco O nome dele é Júnior Gravações Apoio Banca do Recajão do Vaqueiro Alô Cocota Alô Luana Tamo junto Aquele abraço Vem com a carona seresta Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Deu jeito todo especial de ser Eu fico louco com você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento boa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Estava cansado de te procurar Quantas vezes eu dancei E tantas vezes que eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero ir fundo lá na emoção Mexer com o coração Salta comigo alto e todo mundo vê Que eu quero só você Só você Só você Eu quero só você Só você Eu quero só você Só você Só você O nome dele é Custa Serrote Divulgações Parredão do Tomate Papaca, uai! Eu te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento boa de encontro ao meu Será que é sonho meu? Estava cansado de me procurar E quantas vezes eu dancei E quantas vezes que eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero ir fundo lá na emoção Mexer com o coração Solta comigo alto e todo mundo vê Que eu quero só você Só você Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você E só você É, 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 é Faredão, VIP, automóveis Carol da Seresta Papoca, uai! Isso é Carol da Seresta Ao vivo Faredinha, batula Au, au Ele tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Vou te contar aonde ele errou Ele errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dele não encaixou O erro dele é não ser você E ele quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase Entendeu E pra explicar A distância do quase É tipo ir de volta Daqui até Marte Se Deus fez outro de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É um meu e outro dele Se Deus fez outro de você Se Deus fez outro de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É um meu e outro dele Papoca, uai! Quero mandar um abraço pro meu amigo Diego Nogueira É pra se apaixonar É pra se apaixonar E ele quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase Entendeu Pra explicar A distância do quase É tipo ir de volta Daqui até Marte Se Deus fez outro de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É um meu e outro dele Se Deus fez outro de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É um meu e outro dele Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Você não aprende mesmo, né? Pra você Isso é amor Mas pra ele Isso não passa De um plano B Se não pegar Ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Para desistir Chega de se iludir O que você tá passando Eu já passei Eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim Promete pra mim Que dessa vez Você vai paladão De mulher pra mulher Supera Se ele não te quer Supera O nome dele O nome dele é Chopinho Evitos E Rony Triggs Parceria colada com Carol da Seresta Meu grande amigo Douglas Navais Esse é top demais Eu sem querer me apaixonei Não lutei Não lutei Não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Mesmo se me perguntasse, eu não afirmaria, eu fingiria Eu negaria até a morte, eu negaria até o fim Quando você chega perto, eu me desconcerto, sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos, me deixa tonta com os seus olhos Eu sem querer me apaixonei, não lutei, não evitei esse amor natural Nasceu em mim, quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Apoio Farmácia S.O.S. e Churrascaria 5 Irmãos Galera do Boteco do Tatal Nossa Senhora do Socorro, tamo junto Eu não sou de ficar mais de uma semana sem amor Sem um beijo, sem um corpo, tá difícil Deixa eu te falar, eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto Quer saber, eu tô arrependido O que não falei, não perdo me das frases de amor O que não falei, nosso cobertor Sentimento proibido, até parece impossível Quer saber, eu necessito ter de volta o seu calor Sua boca é minha, domina a minha O que é que as duas tão fazendo tão sozinha Sua boca é minha, domina a minha O que é que as duas tão fazendo tão sozinha Ai, 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 boca minha Júnior Lima Produções e Lucas Abadás Os Galequinhos Estourados de Itabaiana Quer saber, eu tô arrependido O que não falei, não perdo me das frases de amor O que não falei, nosso cobertor Sentimento proibido, até parece impossível Quer saber, eu necessito ter de volta o seu calor Sua boca é minha, domina a minha O que é que as duas tão fazendo tão sozinha Sua boca é minha, domina a minha O que é que as duas tão fazendo tão sozinha Ai, 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 boca minha Meu parceiro preto das cavalgadas Galera de Rio Real Pacoca, pupa minha PayPal, guai, ai, ai, papo é minha Gabou pra minha Uai, ai, ai, Copy, guai, ai, 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 ai Sabe que meu coração não aguenta, sabe que ele não é de aço Você me fazendo sofrer desse jeito, andando com outro na praça Sabe que meu coração não aguenta, sabe que ele não é de aço Você me fazendo sofrer desse jeito, andando com outro na praça Meu amor, sem você, a vida pra mim é um castigo Sem você eu não sei viver, volta pra mim que eu preciso Meu amor, sem você, a vida pra mim é um castigo Sem você eu não sei viver, volta pra mim que eu preciso Vou viver com você, te dá muito prazer Eu vou até o infinito Pra ficar com você, não importa sofrer Você é o meu paraíso E vou viver com você, te dá muito prazer Eu vou até o infinito Pra ficar com você, não importa sofrer Você é o meu paraíso Meu amor, sem você, a vida pra mim é um castigo Sem você eu não sei viver, volta pra mim que eu preciso Meu amor, sem você, a vida pra mim é um castigo Sem você eu não sei viver, você é o meu paraíso Alex Gravações, o moral de Tobias Barreto Carol da Seresta, o repertório mais apaixonado Alô, 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 Michel de Macambira, meu amigo estourado E eu tô desenhando a mesma rota E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tá pintando um clima entre você e eu Sei que seu coração, sei que seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que estou preso, deixa eu ser culpado Por roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas usar aliança com seu nome gravado Quero ser condenado Sem direito, apaga a fiança Eu juro te amar e morrer do seu lado E eu tô desenhando a mesma rota E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tá pintando um clima entre você e eu Sei que seu coração, sei que seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que estou preso, deixa eu ser culpado Por roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas usar aliança com seu nome gravado Quero ser condenado Sem direito, apaga a fiança Eu juro te amar e morrer do seu lado Isso é Carol da Seresta Isso é Carol da Seresta Falou, já que é um pacatuba E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinha aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na mão Pro tanto que eu te queria O perto nunca bastava E essa proximidade não dava Me perdi no que era real E no que eu inventei Escrevi as memórias Deixei o cabelo crescer E te dedico uma linda história Confessa Nem a maldade do tempo fez Eu me afastar de você Te contei tantos segredos Que já não eram só meus Rima de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras não ditas Tantas palavras de amor Essa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinha aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na minha mão Na minha mão Em parceria com a pastelaria do Fábio A mais top de Campo do Brito Índio Divulgações O mais top de Aracaju O que é que eu faço pra mudar? Estou atrás da esperança Que você não vai voltar Sobrevivo mesmo sem tentar Cheia de nós na garganta Sem você eu nem pensar Pouco a pouco o coração Vai perdendo a fé Perdendo a voz Salva-me do vazio Salva-me da solidão Salva-me desse frio Vem depressa Vem me salvar Salva-me da escuridão Salva-me desse frio Não me deixe sozinha Não Cléonance Cedês O Moral de Rio Real JR Gravações O Moral de Arauá Sobrevivo mesmo sem tentar Cheia de nós na garganta Sem você eu nem pensar Pouco a pouco o coração Vai perdendo a fé Perdendo a voz Salva-me do vazio Salva-me da solidão Salva-me desse frio Vem depressa Vem me salvar Salva-me da solidão Salva-me desse frio Não me deixe sozinha Não Ali Divulgações O Moral de Laranjeira Carol da Seresta Na boca Antes de cantar Louve Amanheceu Nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças Desanimado Decidido a largar tudo E parar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pare Ele está vendo Olhou todas as suas lágrimas E mandou a ti falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Que é o seu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pare Ele está vendo Olhou todas as suas lágrimas E mandou a ti falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Que é o seu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Amém